Música Neste mês de janeiro nós comemoramos 10 anos de TV Mundo Maior, 10 anos de muito trabalho. E estaremos comemorando esta data tão especial no dia 30 de janeiro a partir das 18 horas e 30 minutos ao vivo. E você pode, além de assistir este programa, participar mandando sua pergunta para debate.tvmundomaior.com.br Através da grande rede social facebook.com.tvmundomaior Ligando para o 0 operadora 11 2086 4379 nós estaremos recebendo as pessoas que fizeram a história dessa televisão, que estiveram conosco, que ainda estão. Os diretores de outrora, os diretores de agora, os papos de bastidor, as comunicações espirituais que recebemos. Então será um dia de grande festa, uma grande alegria para todos nós. TV Mundo Maior, 10 anos! Levando a vida até você! Música Tchau! 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 Tchau!